Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a minha viagem foi em Alpenas, Minas Gerais E foi muito legal Então, muito obrigado pastor e pastora Muito obrigado pelo levar lá Porque foi muito legal E também obrigado E o dia vem aqui em São Paulo Então eu te agradeço Que você pense comigo, entendeu? Porração, salve na minha tarde Oi pessoal, nós aqui estamos em Alpenas Na casa de um pastor E um beijão, vai lá no meu canal Se você não é Pessoal, agora nós estamos andando Faz pra parzinha Vamos lá Então, vou mostrar tudo pra vocês De milhares, milhares Meu amado é o mais belo Música Nossa, você é grande Pai, me dá disposição Pra aprender de ti Me dá disposição Pra mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai, eu quero ser levado Por tua direção Ouvir a tua palavra Entender Hoje é o outro dia E nós já tínhamos perdido Não, já tinha dado Não, só pra defender Pra assinar o papel Pra ver se os camaradas Desenvolviam na cabeça Vê se soltava aí pra nós São 12 parcelas 24 parcelas Agora que meu irmão e meu pai Eles estão entrosando Eu quero ver E aqui E aqui A cidadinha Tem só Tchau Agora nós estamos aqui No Vale das Pedras Tem esse lagão Tem um brinquedinho Ali, ó Um balança Vai, porra, Gu Vai, Gu Fala, esse aqui é meu irmão É E ali Tem as pedras Olha que árvore Aqui, ó E aqui tem um patinho Ali tem um patinho E aqui, ó Aqui, ó Mais aqui, produção Vem aqui Ali tem uma... Tipo um lugar pra você conversar Olha que lindo Ali, lá atrás Parece uma casa É um restaurante pra você Comer as comidas aqui Pra ficar um marco E aí? Então Tchau Tchau Mãe, eu vou tirar o tênis Alguém me ajude Ali tá o salsicha Vai, cara Vai, cara Eu não consigo Passar Pode sentar aqui, ó Aqui é fechado Aí não Vai ficar a mão pra lá Opa, aqui tem peixe Ó Olha as bolinhas Tá vendo aí, ó Entendeu, filho? Pode, não Aqui é aqui, já Olha aqui, ó Aê, Gustavo Espera a produção Pera aí, cara Para, Gustavo Vai, Zauro Vai, Nicole Fala aí, ó Ai, meu Deus Pera, produção Pera, produção Pessoal, eu tô vendo Olha um pouquinho da Índia e tem os ratos também nos gandos aqui. Olha que lindinho. Tem os ratinhos e os ratinhos. Olha os ratinhos. E olha que fofinho. Olha os ratinhos. 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 É o Clube de Alpenas. É. É o Clube de Alpenas. Eu vou ficar Calarya Asicka nasivas de Picturesi É o Clube de Alpenas Aume. É o Clube de Alpenas a�n 보고, O Clube de Alpenas? Teste aqui. É lindo, né? Agora, pessoal, estou aqui no Quintalzinho, brincando de mais coisas e depois nós vamos comer alguns pastezinhos, depois de dormir, porque já está de noite. Mostra a produção para cima. Lisete. Ah, para a noite, noite, noite. E aqui é muito gostoso. Então, acompanhe o vídeo com amigos da Luz.